Ainda nas notícias internacionais, 33 pessoas morreram na China após a explosão de gás em uma mina de carvão. Elas ficaram presas após a explosão na segunda-feira e somente na madrugada de hoje foi possível encontrar os corpos. Os mais de 80 integrantes das forças de resgate demoraram cerca de duas horas para levar os corpos até a superfície. 18 corpos foram retirados da mina entre segunda e terça, enquanto mais de 400 pessoas trabalhavam no local da tragédia para tentar encontrar sinais de vida no interior da mina. A Administração de Segurança do Trabalho da China abriu uma investigação sobre a explosão e as análises preliminares sugerem que a mina tinha excedido os limites da sua área autorizada, equipamento insuficiente, pouca ventilação e má gestão. Após um incidente, as autoridades ordenaram uma revisão de segurança das minas da região e fecharam todas as escavações de carvão com uma produção de menos de 90 mil toneladas por ano.